Se você gosta de animes, legas, filmes, geeks, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal locosdacoberta2.blogspot.com.br e fique antenado com as notícias dos locos. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Dio C.C. mais uma vez pelo canal Splash Games X trazendo mais um episódio de The Last 10 Dead Zone. Bom, deixa eu dar um ok aqui nesses... Essas coisas ficaram prontas, vamos pegar aqui a comida, que já estava quase completando há 2 minutos, hein? Coletar aqui, coletar aqui, coletar aqui, bala não. Tirar um zoom aqui. Deixa eu ver, é, realmente ficou tudo pronto. Não tem nenhum sinal de infestação. Vindo para cima de mim, deixa eu ver o que dá pra eu... Para o storage. É, largo para o cabelo já. Vamos fazer esse outro chuveiro. Eu estou num lugar mais bacalhado. E... Vamos colocar a segurança na... Acabou. Nossa senhora. Bom, então vamos colocar um pouco de pano. Se é que tem, é só reciclar, né? Temos aqui Pano, pano, pano Hum, deixa eu ver aqui Pano, setenta de pano Quanto eu tenho pano? Ah, dá de boa Bom Deixa eu ver o que mais Acabei de ganhar mais uma coisa aqui Deixa eu ver Meu inventário de armas Como é que ele está Roupa, não tenho nada Componentes Tem bastante coisa Medical itens Active gear Eu tenho um scavenger aqui Esse scavenger Olha, tá com o de hockey É, armas Realmente não Não todas essas coisas de armas Mas essa arma aqui é boa Mas essa aqui é melhor E facas também não Aqui dá quatro, aqui dá cinco Seis, realmente esse Esse taco de hockey não é lá essas coisas Mas é melhor que essas faquinhas aqui Eu vou reciclar Eu vou reciclar Duas dessas facas aqui Porque também não preciso ficar Mantendo tanta arma assim aqui também Não, que é meio que besteira Se eu tiver pelo menos uma Uma ou duas dessas eu posso ficar reciclando Não tem problema Eu vou colocar Vou colocar Vou equipar essa Essa luva na Lisa Porque como a A outra menina é menor do que ela Angélica Quando elas fizeram a missão juntas A Lisa procura E a Angélica Protege elas Justamente que Quem mata durante a missão Logicamente é que ganha mais experiência do que quem procura Isso é meio que óbvio Não sei se ficou óbvio pra vocês Mas um pouco óbvio pra mim Bom Eu vou Tem algumas coisas aqui ainda terminando Reciclagem ainda tá terminado Eu vou fazer mais duas missões aqui pra procurar comida Que é o objetivo Não sei se vocês lembram Mas um dos episódios passados Eu falei que o objetivo agora é deixar a comida Pelo menos Tirar esse vermelho da comida Logicamente pra nós podermos evoluir Os nossos geradores de comida Tá? Vou chamar desse jeito de geradores de comida E água Que é um dos próximos requisitos pra chegar ao novo sobrevivente E aumentar a moral do pessoal Logicamente você aumenta a moral É... Fazendo a quest dos sobreviventes Tá? Eu tenho 11 horas óbvio pra achar a roupa E logicamente fazendo missões Com que todos voltem 100% Ninguém volte machucado Isso também acaba Aumentando a moral do pessoal Beleza? Então é isso que eu vou fazer Fazer uma missão aqui E já volto Bom Voltei aqui Só achei 4 de água 3 munições 22 Nenhum Se vai ver Munição level 3 Dessa vez eu mandei só os 2 Rapazes Perdi essa munição Porque eu acho que vai ter storage Mas Olha o que eu achei É isso ai Health Speed 3,27 Ou seja Ó Running Shoes 5 minutos Também Que eu vou colocar primeiro Um logicamente No Splash E o outro Em outro sobrevivente qualquer Bom 9 minutos Eles ainda vão demorar realmente Pra voltar Deixa eu pegar Esse material aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu Fazer aqui Ah Large Barricada Construir um pouco longe Que não da também Pra mudar ela Enquanto estiver Enquanto estiver fazendo Então Deixa eu ver aqui Que eu preciso também Já Pra evoluir o meu Construction Yard Pra eu Poder fazer portões 300 200 200 É Engineer Bench Level 2 Tá Então eu tenho que primeiro evoluir O meu Engineer Level Bench Nossa Opa Tá em 500 Eu não sabia disso Então vamos evoluir Daqui O de Metal né Metal ia Deixar igual 40 E o de Madeira Cadê? Aqui Tá bom Precisa a mesma coisa Vamos fazer aqui Engineer Bench Cadê? Upgrade 180 E 40 Tá bom Então vamos primeiro dar um upgrade no Engineer Bench Que demora 4 horas É muito tempo Que os outros É 4 horas também Bom Vamos tentar evoluir tudo aos poucos Deixa eu ver o que dá pra reciclar aqui então Vou colocar já umas coisas aqui pra reciclar Para Principalmente Pano né Pano é o que Que Querendo ou não Acabo gastando mais Não sei por que Não vou tirar essa agora Isso aqui Fio Beleza Fio Se eu quero Componentes Mas tem metal Deixa quieto Isso aqui É Componente Pano 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 É O resto é metal Esse aqui também é metal Metal Vou deixar essa aqui então por enquanto E Fazer uma missão de busca de comida também Com as moças Mas antes disso deixa eu equipar A Lisa com O Coisa que eu falei Hum Médico ou líder Ah tá certo Então ela não pode Bom Já que eles não estão aqui Vou aproveitar para colocar Os speeds nela Colocar as coisas nela Mas aqui nela também Beleza Active gear É tipo Granadas Bom Esse último slot aqui é para isso É tipo granadas Esse tipo de coisa Tá Bom Então vamos fazer uma missão aqui com elas E já volto para me despedir de vocês Bom Voltei aqui galera Deixa eu dar um Speed it up No pessoal aqui Tanto nos rapazes quanto nas meninas Vamos ver então o que eu vou ganhar Aqui ó Dois de comida Nada, nada, nada Realmente As missões de level 1 já não estão compensando muito Realmente é só para Para É mais para É mais para Olha 200 coisas Ó Pacai Eita Machete Survival quest Survival quest Mais um Beleza Isso ai É mais para A gente vai Hacker Should stock Water stock É Não está complicado Mas o que eu posso fazer Não está fácil para arranjar Isso Vamos Ah tá Ele me ajudou Me ajudou Me ajudou Beleza Sem problema Vamos ajudá-lo também Bom Então é isso que eu vou fazer Lembrando também Vou Qual foi Quem foi Não foi esse não Foi esse aqui Harriet Garbage Fazer isso também Finalizar o O vídeo Vendo como é que estão Os nossos Nossos Vizinhos Como será que eles estão Hein galera Vamos ver Nossa Só tem isso Não Tá bom Deixa eu ver um negócio Eita Olha Enfim né Obrigado por ter me ajudado Sabe Sinceramente Eita Tá tudo fora de casa Meu Deus do céu Olha isso Gente Não coloquem essas coisas fora de casa Tá Bom Os Os Negócios de comida De água Logicamente tem que ficar fora Porque não tem como colocar dentro Mas esse daqui Storage Não coloquem do lado de fora Porque se vocês podem pensar É nesses lugares Onde fica a sua maior quantidade Do material que você tem Nos coletores realmente Não fica quase nada Dependendo do Lero Mas aqui é que é a grande quantidade Então você tem que manter isso dentro do seu Do seu QG E tentar proteger ele Os pontos principais Usando as bandeiras aqui dentro Pra você fazer com que esse inimigo não consiga entrar Tá Bom Fazer o que né Mas é isso ai Vamos aproveitar então Ver os outros Nossos outros vizinhos Como é que eles estão lidando Se realmente tem muito Muita medalha Bob Esponja por aqui Vamos ver Lista de vizinhos Dr. Frizz Mudou a fotinho Ah Será que melhorou Mudar a foto Não quer dizer muita coisa não Dr. Frizz Tem que saber Tem que ver se melhorou ai Vamos ver se tem alguma coisa Para que nós podemos usar Não Não tem Deixa eu ver Meu Deus do céu Dr. Frizz Medalha Bob Esponja dupla por senhor Dupla por que? Porque eu já Visitei o seu compound Já deve O senhor já deve ter recebido Até de mais de trocentos zumbis E ainda não percebeu Que isso daqui está ao contrário Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema O que é Se vocês forem ver Não Que logicamente Isso não proteja O personagem dele Protege A questão não é Se protege ou não galera Realmente protege Se você colocar o seu sobrevivente aqui Protege O problema é Que o lado Onde o zumbi está atacando Que é o O lado de fora Esse lado aqui Após ele está fazendo um ataque Desse jeito aqui O zumbi O zumbi vai destruir isso daqui Muito mais fácil Se a barricada Estivesse ao contrário Ou seja Não adianta ele ficar evoluindo A barricada Aumenta um pouco do sangue A barricada Aumenta Só querendo ou não Não vai levar ao mesmo tempo Por exemplo Esse daqui é level 3 A barricada dele Pelo estilo Um zumbi Digamos assim Para detonar uma barricada minha Vai levar uns 2 minutos A barricada dele vai levar 1 Por que? Porque está ao contrário Por que? Porque o zumbi Para destruir isso daqui Tem que primeiro Destruir o metal Para depois chegar na base Entendeu? Então não que isso daqui Não proteja Protege os personagens Acho que é justamente por isso Que ele não mudou Não virou tudo ao contrário Mas O tempo de vida Cai muito Quando o zumbi Ataca você Entendeu? Então, ou seja É complicado Colocar esses negócios aqui Ao contrário Realmente é complicado Esse daqui tudo bem Você coloca do jeito que você quiser Porque é para o zumbi destruir Mesmo para você ganhar tempo Mas essas daqui Realmente você tem que colocar Do jeito certo Senão Não adianta de que jeito Você vai colocar Que não vai ajudar muito não Mas beleza Dr. Chris Obrigado por não me atacar Pelo menos E Infelizmente o senhor Não segue a nossa série Porque se o senhor Seguisse Seguir assistir esse vídeo Do nosso canal Eu sei que o senhor Iria Ter alguns problemas Na vida Mas pelo menos o senhor Iria perceber Que está fazendo alguma coisa Errada aí Mas tudo bem Meu Deus do céu Esse Sério que esse cara Tem um monte de coisa Meu Nossa Olha isso Já está no level 10 também Não é que eu posso falar Já tem até portão Já Que chique Que chique né A casa dele é chique Já não tem quase nada Dentro de casa Pra Pra tirar Essas casinhas aqui É um lugar onde você pode colocar seus personagens Mas sinceramente Eu não Eu não uso muito isso não Eu não sei porque Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Medalha Bob Esponja pra você Não adianta você fazer isso Meu amigo Olha isso Se alguém for atacar esse cara Sobreviventes dele vão estar tudo aqui E a comida está aqui Tipo você não precisa nem entrar em conflito Você já coloca seus personagens pra nascer aqui Dá a volta por aqui Porque já não tem mais continuação dessa cena Dá a volta por aqui E já chega nos suplementos dele Aí eu te pergunto Aí eu te pergunto Adiantou alguma coisa meu filho Não adiantou nada Porque ó Sinceramente Se você for atacar alguém Não roube isso daqui tá Mire Isso daqui Se possível Se não for possível Logicamente Pega o que der daqui E cai fora Mas agora se não der E o Full Generator também Que querendo ou não Se consegue uma gasolina ali né Se tiver Lógico Olha eu dando dicas de ataque Olha Estão incentivando o povo É ataca ataca Não não é pra fazer isso tá Mas caso você precise revidar um ataque Você tem que saber exatamente O que que você tem que atacar né Também Se é Se é pra fazer Digamos assim Se é pra ir pro Lado ruim da força Vá Mas então que vá Do jeito decente Tá Não vá fazer besteira Que não Ladram por aí Que resolve Assaltar loja E cai do teto Do forro Destrói todo o forro Depois não consegue fugir Acaba trancado lá dentro E a polícia chega Rouba o cara Pô Pelo amor de Deus Você já pode fazer cagada na vida Mas então faz certo pelo menos Vai ter uma boa reputação lá dentro da Dentro da cadeia né Porque pô Querendo ou não Infelizmente Quando o cara acaba preso A reputação lá dentro é tudo Ah você já foi preso Não Não fui preso Nem quero Mas já imagina Eu sei como é que é Tô ligado Tô ligado Parar na oia Disparar na oia Você não precisa nem morrer Passar a boa Morrer ó Não precisa nem ser Eeeeeee Eeeeeee Tá abertura Mas tudo bem Tá tudo protegido Mas mesmo assim Cadê o povo? O povo tá defendendo isso aonde? Tipo Onde é que ficam os sobreviventes dele? Tem uns aqui dentro Mas tem um monte aqui fora E aí? E aí meu filho? E aí? E aí? E aí eu te pergunto Deixa quieto Mas não vou dar mais bom Não vou dar mais bom Se não a edição desse vídeo Vai ficar muito grande Vamos sair É só realmente procurar quem Quem tem alguma coisa Pra nós podermos ajudar Pra não ficar muito extenso o vídeo Vamos ver Eu entrei nesse aqui Esse aqui também Esse daqui logicamente É inimigo aqui Eu pretendo logo Atacá-lo tá? Eu só tô tentando Pelo menos chegar num nível Mais ou menos igual o dele né? Também Porque não adianta nada Eu atacar o cara E o cara ter 7 sobreviventes Eu só tenho 4 Vou tá num A Esse aqui não tem não Então eu esqueci de ler Tava aqui prestando atenção Que eu tava falando pra vocês Esqueci de ler Se ele tinha ou não tinha Mas não tem não Enfim Não adianta você atacar Um personagem com um level Muito maior do que você Porque se ele tiver Um sobrevivente a mais do que você Ele já tá em vantagem Que nem aquela outra vez Que eu mostrei pra vocês Tipo eu precisei de Uma sobre... A Lisa precisou Neutralizar dois personagens Do inimigo Pro Bradley conseguir pegar as coisas Por quê? Porque ele tem o mesmo Número de sobreviventes que eu Até o mesmo número de sobreviventes No ataque você já tá Você está em desvantagem Oh meu Deus Eu tô esquecendo de ler esse troço Bom Eu vou encerrar a gravação por aqui Porque já deu uns 17 minutos Meu Deus do céu Vídeo grande da peste Vou continuar ajudando aqui o pessoal E vamos ver se na próxima No próximo episódio Nós conseguimos dar um up Naquelas coisas que nós precisamos Pra finalmente E achar bastante comida também Pra finalmente poder Dar um up No nosso gerador de comida Beleza? Então é isso aí galera Até mais Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!